Maria das Graças tem uma clientela fiel. O ateliê de costura vive movimentado. Aqui a equipe de costureiras faz de tudo. Reparos, ajustes, barras, transformam peças. Quem nunca comprou aquela roupa na loja que precisa de um pequeno ajuste para ficar perfeita no corpo? Você precisa colocar realmente o coração. Porque, por exemplo, se eu vou ajustar uma roupa para você, eu preciso ver você vestida na roupa, imaginar você vestida na roupa, e imaginar o que é imenso dessa roupa em você. Com 40 anos de experiência, Maria das Graças garante que a profissão nunca esteve tão em alta. O que a gente pena muito é a questão da mão de obra. Tem pouca gente? Tem pouquíssimas pessoas. Júlia está na profissão há 22 anos e tem o maior orgulho. Moda não é só roupa, moda é o mercado em todo. Seu óculos é moda, seu sapato é moda, seu carro é moda. Então, tudo abrange a moda. Você adora o que faz? Eu gosto muito. E que tal aproveitar as férias para aprender a costurar? Este shopping oferece vários cursos e oficinas de costura para crianças de 5 a 12 anos. Elas aprendem a desenhar os moldes, cortar e vão produzir as próprias roupas. Eles trazem o material deles, cada uma traz um tamanho de tecido para fazer a roupinha. E elas começam a fazer a modelagem, ensinam a tirar as medidas do corpo, cada uma tira uma da outra. E depois elas cortam o tecido, fazem o vestidinho, costuram na máquina, eu ajudando, claro. E vão pintar no final, customizar o vestidinho delas do jeito que elas quiserem. E olha só, os meninos também marcam presença aqui na aula de corte e costura. O Igor é um deles, né Igor? E olha, antes de eu bater um papinho com o Igor, ele já foi também segundo colocado em um concurso de croquis. E o que são os croquis? São desenhos de moda, aquele primeiro esboço ali no papel do que vai vir a ser uma roupa, o modelo é isso? Sim. E como é que foi essa história? Como que começou tudo isso? De onde vem aí essa vontade de aprender a costurar? Eu nunca tinha o contato, até que um dia uma amiga minha me marcou na página do Croquis, aí eu entrei e me inscrevi. Aí eu passei entre as 10 e participei, e aí foi muito legal, eu pensei que deu a vontade, foi muito interessante, tudo muito novo e eu gostei. A Ana Carolina ganhou dos avós uma máquina de costura, e assim que soube do curso, pediu para participar. Eu sempre gostei muito de costura, e aí eu cada vez fui mostrando mais interesse em costurar, costurava a mão, aí eu falei para os meus avós que eu tinha essa curiosidade de querer costurar, e eles me deram a máquina. A mãe achou a iniciativa o máximo. Eu acho interessante, porque além de ser uma coisa diferente, é um aprendizado também, né? E ela se distrai também, é uma atividade bacana para as férias. Ana Laura é apaixonada por moda. Ela quer seguir os passos da mãe, uma costureira de mãos cheias, e ir além, virar uma estilista de sucesso. Eu quero virar uma estilista, ganhar bastante dinheiro e comprar uma casinha lá em Paris. Eu quero virar uma estilista, e ir além, virar uma estilista de sucesso.